porque será que existe tanta infelicidade na humanidade porque será que existe tanto sofrimento olha se eu estivesse numa igreja pregando eu já não vou igrejas há mais de 20 anos se estivesse uma igreja pregando eu resumiria tudo diria olha tem tanto sofrimento no mundo e as pessoas estão sofrendo tanto e são tão pobres tão miseráveis porque elas não conhecem a deus não tem deus do coração e aqueles que são multidões que dizem que conhecem que vão à missa todo dia vão no culto todo dia entre esses aí são raros os que realmente conhecem e seguem os princípios do deus vivo mas como eu estou numa igreja então eu quero dizer pra você cientificamente falando quais as razões da gente ter tanta infelicidade e sofrimento no mundo meu nome é ivã maia e o nome desse vídeo é falar certinho pra você para não me enganar que não quer errar uma palavra cuidado com as emoções que destroem a sua vida é exatamente esse nome do vídeo então vamos lá eu tenho falado com constantemente você me acompanha aqui no canal você sabe que eu falo isso o tempo todo das 21 leis universais eu tenho esse tema muitos de vocês já adquiriram esse tema você sabe existem 21 leis universais leis universais sempre se cumprem de um jeito do outro que você saiba não quer você acredita não quer você entenda não quer você respeito não ela se cumpre não são como as leis dos homens nesse pobre país onde homens bandidos assassinos fazem as leis para beneficiar a eles mesmos e os seus comparsas não as leis universais foram criadas por deus elas sempre se cumprem de um jeito ou de outro então a primeira das 21 leis universais estou sempre dizendo palavras criam pensamentos pensamentos criam sentimentos sentimentos criam comportamentos e comportamentos criam resultados o seu pensamento é o gatilho que dispara o seu sentimento o seu sentimento é ele que cria tudo na sua vida então tudo começa com as palavras que você fala ouve lê canta repete aí elas vão transformando seus pensamentos o seu pensamento é um gatilho que dispara as suas emoções e as suas emoções o seu coração é de cinco a sete mil vezes mais poderoso que o seu cérebro porque ele projeta isso no universo e o universo manda mais daquilo mesmo porque porque semelhante atrás semelhante aí isso muda o seu comportamento e o seu comportamento é que faz você ter o resultado que você tem na vida então veja bem eu gosto muito do trabalho do médico anotei o nome dele aqui para não esquecer doutor juan kitzig eu vou deixar depois alguns links aqui na descrição desse vídeo para você poder ver o trabalho dele ler os artigos sobre o trabalho dele também nome dele é juan kitzig ele criou uma coisa que é chamada de vocabulário emocional e eu quero falar sobre isso com você veja bem você tem duas substâncias que são segregadas pelo teu cérebro e essas duas substâncias uma é altamente benéfica para sua saúde e para sua juventude e outra é terrível para sua saúde e acelera o seu envelhecimento você vai entender agora porque tem pessoas que têm 70 anos e tem aparência de 40 e porque tem pessoas que têm 30 e já estão totalmente acabadas com aparência de 70 agora vai ficar mais claro para você se é que não ficou claro até hoje então veja bem cada emoção sua ela ativa um circuito hormonal e esse circuito hormonal ele interfere em dos seus trilhões de células eu tenho vídeos mesmo aqui no canal falando sobre isso sobre os neuropeptídeos sobre como as emoções afetam seus órgãos internos é só você digitar aqui no youtube e van maia emoções vai aparecer um monte de coisa para você mas aqui nos cards aqui em cima que aparece de vez em quando os branquinhos aqui sugestão de vídeo vou colocar alguns na tela final também eu não sei se você sabe mas quando aparece a sugestão de vídeo aqui em cima se você clicar e abre uma outra tela e o vídeo fica pausado lá pra você assistir depois que terminar isso eu sempre sugiro vídeos ali em cima e no final ok então vamos lá então o doutor ruan ritzing ele diz o seguinte ó todas as suas atitudes todos os seus comportamentos que começam com as condutas de banho chama assim as condutas que começam com s todas elas e quais são elas vão todas as atitudes todas perdão todas as condutas que começam com s elas vão fabricar serotonina eu já explico já quais são as condutas que começam com s sorriso sexo com a pessoa que você ama sabor sabedoria silêncio e serenidade ele diz que essas condutas que começam com s elas geram atitudes certo que são eu vou te falar daqui a pouco atitudes altamente benéficas mas o mais importante antes de falar das atitudes que essas condutas aqui gera você precisa saber que essas condutas que começam com s elas segregam serotonina e o que a serotonina é chamado do neurotransmissor da alegria da paz da felicidade entendeu quando você tem deficiência de serotonina você entra em depressão é um dos males uma das consequências erras muito bem agora as condutas que começam com r ressentimento raiva rancor repressão resistências essas favorecem a fabricação de cortisol e o cortisol ele é corrosivo para as suas células é como se fosse um ácido e ele acelera o seu envelhecimento agora olha que interessante doutor ronczig diz também que as condutas que começam com s elas geram atitudes que começam com a então aquela sorriso sexo sono sabor sabedoria silêncio serenidade geram comportamentos da atitude são comportamentos comportamentos como ânimo amor apreço amizade alegria aceitação e aprovação já aquelas atitudes que começam com r geram como aqueles aquelas condutas que começam com r elas geram atitudes ou seja comportamento que começa com a letra de dor depressão despeito que a mesma coisa que uma inveja desânimo desespero e desolação entendeu agora é você sempre que só você percebe porque tem tanta gente sofrer que as pessoas são ignorantes a ignorância a maior doença da humanidade não há nenhuma doença maior do que a ignorância e você vê ignorância em tudo quanto é lugar a gente então veja claro mas é claro a ciência já provou há muito tempo que quando você sorri faz sexo com a pessoa que você ama você tem um sono um sono de qualidade como eu falo em todos os vídeos aqui quando você para para sentir o sabor da comida e você não fica assistindo a maldita televisão o maldito celular quando você busca a sabedoria e para buscar sabedoria você vai ter que desligar maldita tv e ligar o teu cérebro você vai ter que parar de ver vídeo imbecil você vai ter que parar de assistir a rede esgoto engana bobo de tv a rede record qualquer tv aberta que você puder imaginar quando você aprende a ficar em silêncio você deixa de ser um falador e você cala a boca durante um tempo e fica em silêncio e quando você é mais sereno é claro gente que você vai ter mais ânimo você vai ter amor você vai ter a preço e vai ter uma mais amizade alegria aceitação aprovação porque as pessoas vão entender isso meu deus eu vivo dizendo aqui nos vídeos só mude porque quando você muda o mundo muda quando você muda tudo muda você é a única pessoa que tem que mudar não tem mais ninguém no mundo que tem que mudar para tentar mudar as outras pessoas mude você quando você muda tudo muda e gente até quando que as pessoas vão entender eu fiz uma maratona inteira que uma semana inteira quando as pessoas vão entender que ressentimento rancor raiva de repressão resistência sabe que a repressão se ficar reprimindo os outros o tempo todo reprimindo suas emoções não disse que ama não diz o que pensa é tem medo de enfrentar situações vai se reprimindo e quando você resiste resiste a mudança resiste a coisas que vem para te beneficiar é claro que você vai gerar dor depressão despeito desânimo sabe desespero desolação é isso quando as pessoas vão entender isso faça uma mudança na sua vida muda suas emoções muda sua forma de ver olha eu tenho quilos de vídeos aqui no canal sobre isso digite aí no youtube e vão mais emoções você vai encontrar um monte de coisa eu tenho vídeos explicando como que cada emoção negativa ela destrói um órgão interno seu veja você pode até não acreditar mas você foi criado para ser feliz você foi criado para ter uma vida inabalável você assistiu a minha maratona os três vídeos sobre a vida inabalável expliquei em detalhes você nasceu para ter uma vida inabalável você nasceu para ter uma vida extraordinária até quando você vai aceitar viver assim prisioneiro das suas emoções até quando você vai aceitar viver uma vida medíocre não foi isso que deus idealizou pra você ele quer que você seja feliz eu ouço pessoas me dizem assim principalmente crente costuma falar assim pra mim até esperando pra mim quais os planos que deus tem pra mim os planos que deus tem pra você por favor não seja ridículo os planos que deus tem pra você são os mesmos que eu tenho pelo para os meus filhos são os mesmos que você tem para os seus filhos os planos que você tem para os seus filhos que eles sejam felizes e equilibrados que ele que eles se casem sejam felizes e sejam cidadãos de bem cidadãs de bem é isso isso acho que os planos de deus para você quais são você vai ficar parado parado até saber quais os propósitos dele para você os propósitos dele para você que você faça alguma coisa que não tem ninguém fazendo nada melhora a vida de alguém todos os dias estenda a mão ajude ame beijo e perdoe sorria agradeça por tudo que você tem é isso você vai ter uma vida retumbante uma vida exuberante uma vida fantástica uma vida extraordinária uma vida inabalável como você merece porque você merece ter uma vida inabalável você merece brilhar e ser feliz foi pra isso que você foi criada ou criado meu nome é van maia minha missão de vida ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas se você gostou desse vídeo deixa eu gostei pra mim se você não gostou deixa eu não gostei mas sai do limbo por favor deixa de ser o vice treco de subtroço mas se você quiser ficar no lindo também não tem problema se quiser não fazer nada tudo bem tá cheio de gente que não faz nada no mundo e quando eles não fazem nada a vida deles também não significa nada é isso a vida é o nada do nada veio no lado está e por nada vai é assim que a maioria se contenta em viver a grande boiada humana adora viver desse jeito e deixa nos comentários para mim o que você achou do vídeo que ajudou de alguma maneira você também pensa como eu você pensa diferente de mim não tem problema põe nos comentários eu amo ler os comentários fácil isso várias vezes por dia não é inscrito no meu canal ainda aproveita e inscreve se inscreve clica no sininho e se você não faz parte da minha legião de heróis vai aqui na descrição do vídeo do primeiro comentário e clica porque daqui três semanas eu vou fazer vou dar início à semana do herói e você vai entender como que você pode ser um verdadeiro herói o heroína porque se houve uma época do mundo em que houve necessidade de heróis é essa que nós estamos vivendo eu desejo longos dias belas noites que você seja muito feliz ao lado das pessoas que você ama e também ama você até a próxima